Já levaram o banho de fundicida delas, né? Agora já secaram, esperei secar. Agora eu vou fazer o processo da limpeza das raízes. Para que depois que eu limpar essas raízes, eu esteja replantando elas e fazendo esse trabalho nessa raiz delas aqui. Então agora eu vou fazer aqui a limpeza das raízes. Vou usar o nosso material que vocês já sabem. A faquinha e vou selar os cortes com fungicida, né? Que é para ajudar na cicatrização. E aqui estão todas elas já secas, né? Depois que eu tirei do fungicida, eu esperei elas secar em cima desse papel. Já estão com dois dias aqui. E agora eu vou fazer a limpeza das raízes para a gente dar continuidade ao nosso vídeo. Finalizando, né? O nosso processo da limpeza das raízes. Tiramos todas as raízes que a gente não ia querer. Deixamos elas assim depiladas. Agora nós vamos esperar um dia, mais ou menos, para que elas venham cicatrizar, porque elas estão super saudáveis. Não tem nenhuma podridão. Podem observar que elas estão super saudáveis. Então não há necessidade de a gente deixar muito tempo fora da terra, porque elas são mudinhas, né? E podem desidratar. Então a gente está querendo esperar um dia para cicatrizar esses ferimentos. Porque na realidade nós vamos plantar esses ferimentos que nós passamos aqui. Não vai aparecer, não vai ficar abaixo da terra, né? Então a gente fez esse procedimento. E depois de um dia, amanhã, a gente vai replantar na terra. E depois de um dia, amanhã, a gente vai pegar um dia para cicatrizar.